Professora, no mesmo dia eu já entreguei o Planetário ontem, eu já entreguei também, tá? Eu também, professora. Que bom, hein? O restante tem que entregar, hein? Aí já vou fechar a nota, a grande nota do terceiro bimestre, hein? Tá bom. Eu ainda tô fechando a pesquisa, porque eu coloquei oito pontos, mais ou menos, importantes que eu achei. É até sexta, tá bom? Até sexta ou sábado de manhãzinha, aí vocês mandam. Aí eu já junto com as outras notinhas e já fecho a média linda, maravilhosa, bem recheada, que todo mundo merece, não é? Sério? Sério? Ninguém tirou nota vermelha? Professora. Surpresa. Não, por enquanto só quem não entrega nada, né? Quem não entrega nada. Então, em vez de você falar recheado, vai ser bem branco, porque recheado tem sim comida, tipo pastel recheado. Ai, Fê, você é guloso demais, Fê. Jesus. Mas um pastel bem recheado é gostoso, hein? Hoje é dia de feira. Pastel de feira. Menino, adoro ir na feira, domingo, de manhã. Vai lá, um caldo de cana, um pastelzinho, ó, coisa boa. Minha mãe também gosta. É? Você não gosta? Não, minha mãe, ela gosta. É um passeio pra mim, já é um passeio matinal. E na feira, comer pastel, coisa boa, tá bom. A última vez que eu comecei pastel de feira foi num sábado, há dois anos, não, há um ano atrás. O quê? E foi no café da manhã, foi muito bom. É, café da manhã. É, também gosto. Acho que eu vou domingo. Olha, acho que eu vou domingo fazer isso, tá bom? Depois eu vou. Mãe, aqui na rua debaixo de casa é feira, pro. É, né? Bom. É, sexta. Sexta-feira tem uma feirinha aqui, pequenininha também. Talvez sexta-feira não. Aqui tem feira que eu me lembro. De terça-feira, de sexta-feira, de domingo também. Tá tudo bem, né? Então, ó. Então, vamos fazer isso aí. Professora, professora, aqui tem um... não é pera que tem, mas é... tem um lugar aqui que você sobe pra cima da minha casa, assim? Sobe pra cima, né? Sobe, sobe. É, sobe lá na rua da minha casa, é... se você for, vai ter um... um moço, é... vendendo um espetinho. Eu fui comer um espetinho lá um dia desses, um espetinho gostoso. Ah, espetinho é bom também, hein? Caramba. Professora, se você for passar na avenida, quer uma dica de um lugar que vende um pastel bem gostosinho? Quero, quero. Isso aqui eu me lembro é uma queixaria. É do... na direção, sabe, o dia? Da avenida? É na direção do dia. Você vai indo reto, reto, reto. Aí você chega lá um dia. Professora, é bom o pastel? Vamos lá, hein? Qualquer hora. Vamos comer, tá bom, Fê? Você me leva lá. A marca é cinguinha. Tá bom. Então, ó, vou começar já. A sala já tá cheinha, né? Senão não vai ser nada hoje. O papo é bom demais, ficaria. Ficaria uma aula e meia, batendo papo, papel, espetinho e tudo mais. Mas tem que produzir um pouquinho, né? Só um pouquinho, tá bom? Vamos lá, então. Ó, hoje tá molezinha, tá? O que a gente vai ver hoje? Alguns conteúdos, acho que os quatro últimos, que a gente já viu, que vocês falaram que era muito fácil, lembra? Alguns falaram... Ah, sim. Professora, isso é coisa da quarta série, eu falei, é. É verdade. É muito fácil. É muito fácil, eu também achei. Então, e aí eles colocaram o resuminho, pra gente não esquecer nada disso. É fácil, mas é importante, né? São coisas que são importantes, que pra gente não esquecer nunca nunca. Então, vamos lá. Então, ó, resumo, eu fiz aqui um resuminho dos conteúdos do capítulo. Vamos lá. Ô, Ju, lê a primeira pra gente aqui, a seleção lexical, e aí eu vou pedindo pra ler. Professora, posso ler a segunda? Pode. Seleção lexical. Eu leio a terceira. Tá, tá. Tá, Ju? Seleção lexical. Escolha das palavras mais adequadas para o contexto. Tá, então eu vou falar rapidinho cada um, tá? Rapidinho. Então, você tem que ver as palavras que você coloca lá no seu texto, pra chamar atenção, ver a concordância dela, ver se ela está correta, ver o seu real significado. Então, você tem que escolher bem as palavras pro seu texto, beleza? Quem que ia ler o segundo, o John Brian? É. Então, vai, meu anjo. Gírias. Palavras utilizadas entre grupos sociais. Podem mudar. Deixar de existir e também sugerem novos termos com o passar do tempo. Surgirem, né? Surgirem. Tá bom. Então, ó, as gírias, né? Aquelas lá. Beleza, mano, maluco, bro, joe, e assim vamos, né? Tem diversas. Então, elas são usadas em alguns grupos sociais e as pessoas se entendem. É comum. Mano, brother. Está errado, não tem problema, só tem que tomar cuidado com quem fala e aonde fala, né? E elas podem mudar e mudam, né? E mudam e sempre vão mudar, tudo bem? Umas deixam de existir, surgem outras e assim vamos, como a língua portuguesa, né? Que também muda. Tá bom. Quem que ia ler aqui o... Deixa eu ver. Eu! Ah, Fê, você, meu anjinho, vai. Topicalização. Quando alamentam com o caso no início da frase para atrair a atenção do leitor ou ouvinte. Tá bom. Então, é... Quando você quer que alguma coisa chame a atenção, alguma palavra, algum termo, você põe lá no começo, lembra? Que nem eles colocavam lá, vamos à praia, amanhã vou à praia, não é? Então, esse amanhã aí chamou a atenção. Em lista de compras, você também pode colocar, pode usar a topicalização. O que é prioridade, o que você precisa mais, o que está faltando, né? Mais na sua casa, você pode colocar em primeiro também. É uma topicalização, tá bom? Paloma, quer ler esse lista de compras? Quero, Prô. Pode ler. Listar tudo o que precisa comprar, o que é prioridade, pode ser listado primeiro. Tá bom, então, tranquilo, né? Lista de compras, cada um pode fazer a sua lista do que precisa, né? Na sua casa, pode ser dividida, pode ser unificada, tudo bem? Beleza? Uhum. E aquela terceira pessoa, né? E o por último. Quem que vai ler? Quem quer ler? Quer ler Augusto ou André? Eu pensei, posso ler de novo? Ah, vamos lá, mais pra frente. Quem que não leu aí? Deixa o Augusto, o André, o pessoal que não foi. Então vai, o... Pode ser eu? Pode, então vai. É, efeito de sentido, uso de terceira pessoa. Ele, terceira pessoa do singular. Eles, terceira pessoa do plural. Isso. Eu vou até quando, professora? Não, aí já tá bom. Eu posso ler sobre os narradores, Augusto? Narrador, personagem, participo da história. Eu, narrador, opcionador, conta a história. Narradora, me ensinei, conta a história e sabe detalhes dos personagens. Ah, gente. Mas, senhora, desculpa, minha internet caiu. Tá bom, tá bom. Nesse pedacinho, Pedro, quando o texto é narrado, Pedro, quando o texto é narrado, em terceira pessoa, no singular, ele, e do plural, eles, ou o narrador, se distancia da personagem, narra-se em aproximação, usando em notícias e textos informativos. Esse é o efeito de sentido do uso, não, terceira pessoa. Tá bom. Então, a terceira pessoa, ele ou eles, é usado bastante em textos informativos, notícias e não tem muita aproximação, tudo bem, do personagem, do que tá acontecendo. Eu posso ler a última? Pode, meu anjinho, pode sim. Anúncio de vendas, deve-se ter... Título de conservação, preço, contato... Dados do produto, meu amor, dados do produto... Você pulou. Eita, mas... Vai lá. Volta, volta, volta. Oi? Volta, vai do começo. Anúncio de vendas, deve ter título, dados do produto, fotos, estados de conservação, preço, contato. O anúncio deve chamar a atenção, ser criativo e completo. Tá bom. Então, quando vocês forem vender alguma coisa, né? Fazer algum anúncio, né? Tem que ter um título bonitinho, né? Pra falar do que você tá vendendo. O título tem que ser um pouquinho maior do que as outras letrinhas. Tem que ter todos, a maioria, né? Os dados mais importantes do seu produto. Se você puder colocar uma foto, é legal. O estado de conservação, preço, contato. E deve ser criativo, né? Deve chamar a atenção pra convencer a pessoa a comprar, ok? E se tiver todos os dados, é melhor que a pessoa não vai ficar te ligando pra perguntar algum detalhe. Ok? Belezinha, meus amores? Sim. Vou fazer exercício lá na página 51 da nossa postilinha. Sim, sim. Sim, sim. Bora, bora. 51? É, 51. Então, é sobre todos esses itens, tá bom? Que a gente viu agora, né? Esse resumindo. Então, vamos lá. Marcos, lê o primeiro aqui. Marcos, leia outro trecho da história. Olha só, outro trechinho lá da historinha do peixinho. Vamos lá? Eu sabia. Vamos lá, professora. Marcos Antônio, vamos lá, meu querido? Eu, professora, peraí que eu tô pegando... A gente vai fazer um, professora. A um, é. A gente vai fazer junto, tá bom? O Marcos vai ler. A parte já tá acabando. Daqui a pouco vai ser só o... A outra parte já vai trocar o livro. Já, já. Tá acabando, né? Caramba. Vamos lá. André, você tá aparecendo duas vezes, sabia? Sim, eu coloquei o outro. Agora que eu tô olhando aqui... Ah, eu já tô com o outro na mão, professora. Porque se eu não tá com isso aí, a internet sem celular é melhor. Aí eu não tô usando. Ah, tá bom, tá. Vai lá, Marcos. Vamos lá? Professora, calma aí. Não tô conseguindo. Não, então outra pessoa. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver. Luan, tá com a apostila aí na página 51? Luan? Não, professora. Não tá com a apostila? Não quero ler. Não quer ler? Então vamos lá. Vamos, Natan. Vamos ler, Natan. Na 51? Do peixinho aqui em verdinho. Vamos lá? Dá pra me escutar bem? Sim, sim. Por enquanto, sim. O peixinho, apesar de ser corajoso, estava preocupado, pensando numa maneira de se defender, caso o inimigo resolvesse atacar. O peixinho vermelho estava tenso. O peixinho vermelho estava tenso. As coisas estavam ficando muito difíceis. E ele sabia que logo ficariam bem piores. O peixinho de vermelho estava quase branco, de tanto favor, mas seria bravo. Morreria lutando, pensou. Caramba, tadinho, o peixinho. Tá. Gente, eu vou te falar. Meus amores, é importante, pra quem não quer ler, pra quem tá na aula sem apostila, é importante participar, né? Já pega a apostilhinha, tá bom? Na hora que for entrar na aula e tem que participar. É importante, meus anjinhos. Belezinha, tá? Tá bom. Ó, então, tem uma palavrinha destacada ali, né? Penso. Vamos ver o que que tá perguntando? O termo destacado no texto poderia ser substituído. Sem alteração de sentido pela palavra, qual dela? Qual que é apreensivo? Apreensivo, vamos lá. Apreensivo tá assim... É, vamos lá. O que que é contente? Contente. Feliz. Tem um folgado, tem um apelido, estranho, estranho. Então, essa é a palavra. Apreensivo é tenso. Tá bom? Entendeu? Entendeu? Sim. Eu não sabia nem como explicar. Tá bom? Apreensivo ali, sabe? Sem saber o que fazer, é preocupado, tá? Preocupado. A doida. Vamos lá. Leia a sentença a seguir. Leia, Ju, pra gente. Hoje, sabemos que a língua tem constante estado de mudança. Tá bom. O termo hoje foi topicalizado, né? Tá lá em primeiro, tá bom? Isso é destacado no início da sentença. A topicalização desse termo destaca uma circunstância. É uma situação, né? Ligada a qual que vocês acham aqui. Tá falando do quê? A palavra que é hoje. O quê? Tempo. E demais? Acha... Qual a alternativa? Professora, hoje é tempo. Hoje é tempo. É. O mundo concorda? Duda, Paloma, Andrezinho. Vocês concordam que é tempo? Sim. Mesmo? Concordo. Tá bom. Acertei. Ó, vamos ver se vocês conseguem colocar alguma gíria pra palavra, pra uma pessoa inteligente. Tem alguma gíria pra esse tipo de pessoa? Cabeça. Qual? Cabeça. Cabeça, boa. Boa. Qual mais? Nerd, professora. Nerd, boa. Mais alguma? CDF. CDF. Boa, tá boa. Essas três são ótimas. São ótimas. Outra, professora. Oi? Que onda, gente. Qual era a outra? Então, CDF, nerd, que mais? Cabeça, tá bom. Alguém conhece, sabe mais alguma? Ou não? Não, professora. Já tá bom, né? E uma... Tem um negócio que eu falo, que é tipo, você é um gênio, que é... You are stonks! Ah, que bonitinho. Tá bom. Vamos lá. E uma pessoa apressada, tem alguma gíria, assim, que vocês conhecem? Acelerado. Flash é flash? Ah, boa. Adorei flash. Boa. Adorei flash. O que mais? Seu acelerado? Acelerado já não seria uma gíria, né? Mas pode ser, pode colocar, acelerar. Pode colocar. Professora, eu posso falar uma? Pode. Ligeirinho. Qual? Ligeirinho. Ligeirinho. Isso. Tá bom. Ligeirinho. Avechado também é, tá bom? Avechado. Tá prestado, tá? Flash, avechado. Sim, Sonic. Sonic, amei. Boa, Sonic. Boa. Olha vocês, hein? Boa, Sonic. E preocupado? Preocupado. Angustiado. Ah, não, professora. Não, não é mais gíria. Não tem nenhuma, professora. Não, alguém saberia alguma? Tá preocupado? Qual? Professora, eu falo que a pessoa tá muito preocupada, eu acho que ela tá estéreo. Pode pesquisar, professora. Pode ser, pode ser estéreo, pode ser. Muito medrosa ou nervosa? Não, mas daí já não é gíria. Já não é gíria. Pode ser, é que não se fala. Eu acho que não fala mais, mas antigamente falava grilado, tá bom? Tá preocupado, eu tô grilado. Mas não se fala tanto. O pessoal mais antigo fala, tá? Pode pôr grilado. Não tinha ouvido falar. Já? Já? E atrasada. O que a gente poderia colocar? Atrasada, eu fiquei pensando também. Eu não conheço nenhuma gíria pra atrasado. Vamos ver com vocês aí? Puta, tá na hora, hein, meu filho. Lesma é meio que uma ofensa. A lesma, deixa eu ver. Atrasado, tá. Pode ser devagar, lesma, tá. Professora, caracol raivoso. Parece que é um caracol raivoso. Não. Não é? Atrasado, lesma. E uma pessoa elegante, hein? Como que vocês chamam uma pessoa elegante? Tá chique. É, é isso que eu ia falar. Não é gata? É o gato. Ah, também. Pode ser gata. O que mais? E o Lu falou? O Lu falou chique. Chique, é. Ah, tem uma gíria, né? Não tem uma gíria chique, né? Mas... Eu não conheço quase nenhuma dessas gírias. Só o Frederico. Ó, pode ser assim, ó. Deixa eu ver. Não sei também. Top? Poderia ser top? Será que é considerado gíria? Professora, tá no estilo. Professora. Top? A gíria? Será? Ah, que top? Né? Não sei. Pode ser. Sim, professora. Aqui, a gente vai dizer, professora. Tá, vamos lá, meus amores. Vamos virar? A quatro, a gente vai fazer por último, tá bom? A quatro, depois. A cinco, vocês vão completar aqui com as palavrinhas. A cinco é fácil, pronto. Oi? A cinco é fácil. É, mas, gente, hoje o ano tem, esse livro aqui, tá muito fácil pra esse sexto ano aí, que já deveria estar no oitavo, eu tô achando. É, professora. Eu acho que eles são mais difíceis dos próximos anos. É, vamos lá. Ó, então, observe a lista da Lurdinha e complete com as letrinhas que faltam. Então, vamos lá, completar. Aí, depois, arroz. Arroz. Calma aí. Depois, cada um fala o outro, tá bom? Eu falei, quer ver que tem chance de eu errar? Porque eu não tenho lista de papel, eu só vou olhando e pegando. Ah, professora, eu já acabei. Eu tinha feito antes, eu não aguento. Tá bonito, né? Olha aqui, eu olhei, eu falei, não, não, não. Ai, pode ser. Vamos lá, então. Eita, professora. Professora, eu já fiz. Tá. Então, vamos lá. Professora, eu não consigo pensar no último. Molho de... Opa, já falei, né? Ai, caramba. Falei. É uma coisa que a maioria gosta aqui, hein? Tá fácil, hein? Ô, Felipe, eu não sei se você gosta, mas... Molho de churrasco. É. O que, Pronto? Peraí, vamos chegar lá. Fala. Ô, Pedro, fala a primeira e a segunda. Pedro, as palavras. Arroz e cebola. Tá. Júlia, fala a terceira e a quarta. Detergente e água sanitária. Tá. Posso falar? Quem quer falar? Eu, 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 eu. Eu, eu, eu. João, eu falei. Ovo de novo. Ovo e... Molho de churrasco. Beleza. Tá bom. Escreva o nome de dois tipos de narrador. Explique como cada, como cada um deles atua. Lembra? Quer que venha a telinha lá ou não? Não, pronto. Tem um narrador por cima. Beleza. Narrador. Tem três. Vocês vão escrever dois. Narrador. Tem um ciente e personagem? Narrador. E o que ele faz? Tem um ciente. Tá. Tá, lembraram? O professor Onisciente, ele, ele, como é, ele faz, ele, é como se fosse um narrador, mas ele sabe vários detalhes dos personagens, não é? É. Até o pensamento, hein? Tá bom? Beleza. Onisciente. Tchau. 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 Já fizeram, meus amores? Amém, eu já... Ai, que frio. Ah, meu braço, hein? Ligo alto. E a filozinha de um braio, tá bem? A bebezinha, tá bem? Tá dormindo agora. Tá dormindo? Tá bom. Quantos meses? Ela tá dois? Três já? Um, dois. Eu acho que quando acabar setembro, ela já vai estar com seis. O quê? Seis já, menino? Nossa, Jesus, passa rápido. Nossa, professora, é muito engraçado ver ela tentando levantar, ela tá deitada, ela fica com a cabeça, assim, tentando. Ah, ela é esperta, né? Caramba. João, sua irmã e meu irmão vão ser amigos. É? Já só fazem amizade. É, isso aí. Olha, ela vai ser mais velho. Narrador, o personagem participa da história. Narrador, observador, conta a história lá quietinha, só conta. E o onisciente, ele não sabe detalhes sobre a vida das pessoas, nem nada, ele só conta o que ele tá vendo. É. Tá bom? E o onisciente é o que sabe de tudo, sabe detalhes sobre a vida das pessoas, o que elas estão pensando. Isso mesmo, Fê. O sabichão. É, o sabichão. Curioso. Por quê? Tá bom? Vambora. Ali, ó, vamos lá. É, a palavrinha imutável é o que não se muda, tá? Aquilo lá que não muda de jeito nenhum. Imutável é o que muda, se transforma, tá? A língua portuguesa, leiam essas cinco aqui e vê o que vocês acham que se encaixa aqui quando se refere à língua portuguesa. É mutável, B, sempre surgirão novas palavras na língua. É? E os demais, o que os demais acham? O John acha que é a B. É a B de bala, B? É a B. É mutável, sempre surgirão novas palavras. Você sempre fala isso. É, eu sempre falo, né? É isso aí. E outras ficam pra trás, como as gírias, né? É normal, tá bom? Normal. Ou umas palavras desaparecerem, surgirem em outras e assim vamos. Belezinha. Vamos fazer o pra conferir? Qual das seguintes palavras destacadas você escolheria para tornar um enunciado a seguir mais assustador a quem o ouça ou leia? Segundo a previsão do tempo, amanhã cairá uma chuva forte. Segundo a previsão do tempo, amanhã cairá uma chuva torrencial. Qual dos dois? Pode, professora. A primeira. Assustador? Assustador você acha que é a primeira ou a segunda? Vamos lá. A segunda palavra, eu não sei direito. Professora, o que aconteceu? Meu celular acabou a bateria. Fui pegar o celular da minha mãe. A gente tá no Para Conferir, na primeira, na página 53. Tá no 1? É. Se você fosse escrever um texto que tivesse essa oração aqui, você usaria a palavra? Lê as duas aí. Forte ou torrencial? Se fosse para assustar, um texto de terror. E aí? O que vocês acham? O que é torrencial? Muito, muito forte. Acabou com tudo. Então, tem coral daquele. É a segunda. Eu acho que é a segunda, então. Tá. Pedro, segunda ou primeira? Vamos aí. Segunda, Augusto, Natan, Ju. E aí? Segunda ou primeira? Segunda, meus amores? Tudo bem, Augusto? Nem... Tá tão quietinho hoje. Você tá bem? Eu acho que tá desligado, Augusto. É. Acho que ele deve estar com o problema pra ligar. Pode ser. Agora eu vou... Caiu o que é alto. Eu tô pensando. Tá pensando, tá. Sorte. Torrencial. E aí? Torrencial, aquele temporal. Acabou com tudo. Deu uma enchente. Caiu árvore. Vixe, Maria. Matou. Matou. Pessoal. Ai, creio. Disse o caso. Disse o caso. Oi? Ô, Felipe, eu dava que você ia falar que matou geral. Matou geral. Tá bom, gente. Eu dava que ele ia falar isso. Está dolorido. Então, é a segunda. É a segunda, tá bom? Torrencial, tá? A segunda. Sabia tem... Leia essa frase. Hoje você sequer sorriu. Está muito calado. Parece muito. Porocochô. Hoje em dia não se fala mais um tempinho atrás. Fala sim. Triste, professora. Borocochô. Fala, tronco. Professora, o Borocochô é entediado? Ou chato? Não. Não, não é aceito. Olha, é aceito. É triste, não é, professora? É triste, tá bom? Acertei. É triste. E não ainda falaram que tomei a Borocochô. Tá bom? É triste. Pra baixo, né? Borocochô. Tá bom. Enquanto? Enquanto? Oi. Posso falar um que eu acho que ninguém conhece? O quê? Alguém conhece o que que é lacraia? É uma foto. É um bicho do mar. Não é um animal? É um bicho do mar. Ninguém se refere ao mar. Sim, sim, é um animal. Mas ninguém se refere ele ao animal. Refere a outra coisa. O que que você já diz? Ah, já sei. Lacraia acho que é minha prima. Ah, é uma lacraia. Lacraia é um bicho muito feio. É feio, né? Aquela lacraia. E muito magrinho. Tá bom. É isso aí. Vamos lá. É isso aí. É tipo referindo que você é muito magro, Pro. Qual desse caso o destaque é dado ao tipo de material usado? O que tá no topo? O que vem primeiro? Material usado. Qual deles? Primeira. São feitas muitas mesas e cadeiras. Muitas mesas e cadeiras são feitas de madeira. Qual tá no topo? A segunda. A segunda. Pode ser a segunda. Por causa que muitas mesas e cadeiras... Deixa. É a primeira. É a primeira. Deixa eu ver se vai fazer da sala. Tá falando ali, né? De madeira. O material... Ele fala assim, ó. De madeira são feitas muitas mesas e cadeiras. Não tá especificando que essa é de madeira. Tá falando que muitas mesas são de madeira. De madeira tá lá no final. Que a segunda fala assim. Muitas mesas e cadeiras são feitas de madeira. Isso. Tá. Caso você... Agora eu fiquei confuso. Qual é? A primeira ou a segunda? A primeira, meu amor. A primeira, Andine. Tá. Tá. Caso você precisasse fazer uma lista de compras pra preparar o café da manhã pra professora. Um bom café da manhã. Quais desses alimentos você colocaria primeiro? Pão e leite. Pão e leite. Pão e leite. Nada de... O que que é isso? É que macarrão no café da manhã é difícil, né? Ótimo, mas é. Eu como pizza de café da manhã, se sobra do dia seguinte. É, pizza também. Pastel, então. Maravilha de café da manhã, né? Seu fechou. Seu fechou. Seu fechou. Tô aqui, Fê. Vamos lá combinar com o cara. Ô, professora. Oi. Ô, professora. Quando a minha mãe vai, eles compram, eles compram, tipo assim, salgado, vem, tipo assim, 50 salgados ou algo que sobe gostoso, esfirra, pizza. Eles guardam, se não consegue comer no dia, eles guardam no microondas e no dia seguinte a gente come. Ou na geladeira eles guardam. Isso, é delícia, né? No outro dia, hum. Sabe como chama isso? Soborô, né? Comida japonesa, não é? Soborô. É, vamos lá. Comida japonesa gostei. Bru, eu nunca comi comida japonesa. Ah, você não sabe que tá perdendo. Pedro é maravilhoso. É verdade. É muito bom. Ainda mais no temaki. É verdade. Eu gosto de tudo. Tudo, tudo. Temaki hot roll. Eu não gosto. Eu só gosto de yakitsuba. Eu gosto de tudo. Eu gosto de yakitsuba. Temaki sushi. Concordo, professora. O único que eu não gosto, professora, é aquele negócio, tipo um molhinho ardido verde. Ah, não. Aquele assado. Ah, o assado. É muito ardido. É, muito ardido. Um dia a gente vai naquela pastelaria. Vamos, vamos ver. Tá bom, quero ir, hein? Tá bom, vamos fazer a última, ó. Complete os espaços, tá? Sobre anúncio de venda. Eu vou ajudar, hein? Em um anúncio de venda, a informação principal compreende o título, né? O anúncio. Ah? O que a gente poderia colocar aqui? Descrição. Descrição, Ju. Descrição. Boa. Que é feita do produto e a maneira de entrar em contato com o... Vendedor. 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 Tá bom. Tá tudo no livro, é só procurar. É. Ai, Ju, você é demais. Tá bom. Vamos voltar. Eita, mas perdeu o tempo da aula. Ai, menino, eu vou correr assim. Vocês vão fazer, ó, vou falar rapidinho. O que que deu na primeira das cinco? Ixi. Como assim? Descrição. Descrição. Ah, tá. Descrição. É, vamos lá. Rapidinho, vou explicar porque vai cair. Vocês vão fazer, presta atenção, a quatro em casa. Aí, na outra aula, vocês me mostram. Vocês vão fazer um anúncio de venda pequenininho. E o que vocês vão vender é a felicidade, tá bom? Então, capricha. É nada mais, mas tem... Aqui. Tô, professora, que página? Vender a felicidade. Tá bom? 52. Na sexta-feira, vou... Na sexta-feira. Tipo, a sua felicidade, você vai vender ou felicidade... A felicidade no geral. Tudo bem? Você vai vender felicidade. Então... Ah, professora. A gente coloca o preço, o nome do produto, tudo? Sim, sim. Ah, professora, aqui tá escrito assim, ó. Pra redação fazer, é da página 445. Tem que fazer lá? É, é fácil. É, pode fazer lá. Pronto. Então, felicidade, eu vou colocar remédio antidepressivo. Ah, não sei. Nossa. Nossa. Não, professora. Vocês vão ter que vender a felicidade. Não é uma coisa que se passa pra brincar. Qual o problema? Pera. Sra, eu já tenho a minha ideia. Ah, bom. Eu também tenho a minha ideia. Eu também tenho a minha ideia. Posso falar? Ela é tipo a minha. A felicidade... Vai cair. Passa, vai na sua feira. Ô, professora, eu vou falar sobre a felicidade...